Música Boa noite a todos, o meu nome é Marta Rocha, tenho 24 anos e estou aqui para vos contar um pouco da história do meu último ano, um dos mais complicados de sempre. Gostava muito de ter o vosso feedback e por isso deixo-vos o meu endereço de e-mail, o meu contacto no Facebook, construam, destruam, façam o que entenderem, mas não deixem-me dar feedback. E posto isto, coloco-vos uma questão, o que é para vocês estar empregados? Já pensaram nesta questão? É tirarem um curso e trabalharem nesse mesmo curso? É terem um emprego fixo com um ordenado ao final do mês? Ou é trabalharem em algo que gostam? Bom, para mim é um pouco das três e certamente para vocês também. Começando pelo início, tirei o curso há quase um ano na área da saúde. Foram cinco anos a estudar que neste momento contribuíram para não arranjar emprego. E vocês pensam, a área da saúde, a área da saúde tem tanta saída, serão uns anos atrás, atualmente não é bem assim. Ainda estava eu na faculdade e já tinha colegas meus que diziam, está mal, isto temos que ir para o estrangeiro, para a Suíça, para a Inglaterra, para conseguirmos trabalhar. Entretanto, o meu curso terminou e eu sempre pensei, bom, isso não é para mim, eu se for persistente e não desistir, vou arranjar trabalho. Até porque para o estrangeiro não é para mim e muito menos uma recém-licenciada. Entretanto, chegou aquela altura do, e agora, o que é que eu faço? Para onde vou enviar o meu currículo? Para quem? Pessoalmente, por e-mail, o que é que eu faço? Decidi que, talvez, enviar e-mails pessoalmente, ou seja, para enviar currículos pessoalmente seria mais fácil e percorri Lisboa, de uma ponta à outra, enviar os meus currículos e para ouvir sempre a mesma resposta. Não estamos a contratar. Entretanto, já estava farta de estar em casa sem fazer nada. O que é que eu pensei? Bom, vou dar uma vista de olhos nos anúncios e ver o que é que eu consigo arranjar. Andei a ver coisas na internet até que um amigo meu me disse Olha lá, encontrei um emprego muito fixe, com um ordenado muito fixe ao final do mês, em part-time, porque é que não dás uma vista de olhos? E a verdade, era um emprego na área da banca, não tem nada a ver com a área da saúde. E mesmo assim, resolvi arriscar e mandei um currículo. Já estão à espera, não é? E a vi uma vez, e a vi duas vezes, andei três meses a enviar currículos, sem qualquer resposta. E pensei, pronto, certeza que não me dizem nada, não tem nada a ver, mas a verdade é que eu fui persistente. E quando já estava mesmo prestes a desistir, depois de onze currículos, telefonaram, chamaram para ir a uma entrevista e lá fui eu. Consegui um emprego. Entretanto, estou lá há seis meses, é um emprego na área da banca, aprendi a gostar, estou em formação constantemente, o ordenado é bastante bom. E continuo, e espero continuar. Conta a minha área. Bom, trabalho meia dúzia de horas semanais, sempre a recibos verdes. E o que é que isto dá como garantia? Nenhuma. Mas mesmo assim, não desisto. Talvez tenha tirado o curso errado, a hora errada. Mas o trabalho onde estou atualmente, na área da banca, ensinou-me que talvez, e nunca é tarde para voltarmos atrás, e para repensarmos o nosso futuro. E foi isso que eu fiz. Até me passou pela cabeça, por que não voltar à faculdade? Por que não arriscar noutra área completamente diferente, como gestão, economia, finanças, qualquer coisa, qualquer coisa diferente? E para aqueles que, como eu, tiraram um curso e não arranjam um emprego? Não fiquem à espera que o emprego vos caia do céu. Acreditem em vós e saibam vender-se. Olhem para o vosso currículo, reformulem-no, qualquer coisa. As oportunidades estão lá, vocês têm a de saber procurar. Mandem empregos para a vossa área e para outras áreas completamente diferentes, mas não desistam. Até pode ser ao décimo primeiro currículo, mas continuem a fazê-lo. Até porque, certamente, se alguém vir o vosso nome uma data de vezes, de certeza que vos vai ligar a perguntar se querem em uma entrevista. A sério, não desistam. Agradeço a todos a vossa atenção. Deem feedback, por favor. E até à próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.